Este evento é uma ótima oportunidade para pararmos para pensar. Estas temáticas acrescentaram valor de alguma maneira porque dá-nos a liberdade de perceber de que forma é que nós podemos potenciar a relação com os clientes atuais. E poder estar aqui a ouvir desafios que outras marcas foram tendo e que foram ultrapassando, bem como novas formas de trabalhar através do digital. É importante encontrar as plataformas certas para termos a informação toda reunida e sobretudo termos também as plataformas certas, ou idealmente até uma plataforma, para conseguir acionar esses clientes e esses canais. As organizações têm que ter a capacidade, neste mundo novo, de mudar o paradigma em termos de trabalho. Tem que ser empresas inteligentes, o tal conceito que foi aqui partilhado, das smart companies. É interessantíssimo todas estas ferramentas digitais ajudarem a fazer a angariação de novos clientes, ou em alguns deles ajudar a fazer com que a compra se repita de alguma forma. Fiquei impressionada com os números do Grupo Estana. Impressionou-me bastante o caminho que estão a fazer na relação direta com o cliente. Se eles o conseguem, que é uma área onde os agregadores estão a tomar conta, acredito que todas as empresas conseguem, de facto, implementar estratégias e conseguir ter essa relação direta com o consumidor, que é super valiosa. Este encontro é bastante válido porque toca num tema que é muito crítico para todas as organizações, que é o digital, seja pelo digital por si, mas também o que o influencia nos restantes meios a nível de comunicação. Acho que podia haver aqui uma oportunidade de perceber como podemos nos relacionar com os nossos clientes durante o momento de experiência. Acho que o que era importante agora no seguimento deste fórum era ter mais exemplos práticos de como é que isto efetivamente se faz em empresas que é estadis reais. A APAM muito bem tem a capacidade e tem a oportunidade de conseguir identificar aqueles que fora da caixa conseguem ajudar-nos a pensar de uma forma diferente, em diferentes temáticas. Também é importante ouvir outras áreas do mercado, ou seja, as agências com quem trabalhamos regularmente. Depois também ouvir um bocadinho os meios, cada vez mais, para, no fundo, que são estas três áreas que constroem a comunicação, encontrarmos aquela melhor forma para cada mercado encontrar mais relevância para o seu consumidor.